Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 161 dividido por 8. Quanto que dá? Vamos primeiro exibir a tabuada do nosso divisor, que é o número 8. 0 vezes 8? 0. 1 vezes 8? 8. 2 vezes 8? 16. 3 vezes 8? 24. 4 vezes 8? 32. 5 vezes 8? 40. 6 vezes 8? 48. 7 vezes 8? 56. 8 vezes 8? 64. E 9 vezes 8? 72. Pronto, e agora? Agora que você já sabe muito bem a tabuada do 8, vamos posicionar os números para executar os passos do algoritmo. Escrevemos o 161 e do seu lado direito, um pouco mais à frente, o 8. Colocamos traços que formam algo parecido com um L para separá-los. Olhamos para o 161. Seu primeiro algarismo, da esquerda, é o 1. De acordo com o algoritmo, começamos por ele? Não, pois 1 é menor do que 8. O que fazemos então? Consideramos mais um algarismo. Vemos que o próximo algarismo é um 6. Então, olhamos para esse 16 formado. Já dá para começar? Sim, pois 16 é maior do que 8. Ótimo. Colocamos um tracinho indicando que vamos começar pelo 16. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 16 sem passar? É o 2, pois 2 vezes 8 é igual a 16. 3 vezes 8 é 24, que é maior do que 16. 1 vezes 8 é 8, que é menor do que 16. O número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 16 sem passar é o 2. Muito bem. Escrevemos então o 2 no quociente. Como 2 vezes 8 é igual a 16, escrevemos 16 abaixo do 16 e fazemos uma subtração. Essa subtração é muito fácil. Se de 16 eu tirar 16, não vai sobrar nada. Ou seja, o resultado é 0. Isso mesmo. O que fazemos agora? O algoritmo diz que devemos baixar o próximo algarismo. Ele é 1. Então, baixamos o 1. O que fazemos agora? Temos que fazer a pergunta de sempre. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um resultado mais próximo de 1 sem passar? Esse número é o 0, pois 1 vezes 8 é 8, que já passa de 1. Então, vamos escrever o 0 no quociente. Como 0 vezes 8 é 0, escrevemos 0 abaixo do 1 e realizamos uma subtração. Essa é fácil. Se de 1 eu tirar 0, ainda fico com 1. Muito bem. Se a divisão for com o quociente e resto, nos números naturais, então acabou. Professor, mas eu quero treinar a divisão exata. Quero que o resto seja zero. No problema que estou resolvendo, tenho 161 litros de água para dividir para 8 famílias. E não pode haver sobra. Então, vamos continuar com o algoritmo. Como continuamos? É fácil. Colocamos uma vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis ali para baixar, baixamos o 0 sempre que precisar. Baixando o 0, ficamos com 10. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um resultado mais próximo de 10 sem passar? É o 1. 1 vezes 8 é 8. 2 vezes 8 é 16. E esse resultado já passa de 10. Muito bem. É realmente 1. Escrevemos o 1 no quociente. Como 1 vezes 8 é 8. Escrevemos 8 abaixo do 10. E realizamos uma subtração. Se retirarmos 8 de 10, então ficamos apenas com 2. Como já escrevemos a vírgula no quociente e não temos mais algarismos visíveis ali para baixar, seguimos baixando o 0. Ficamos, então, com 20. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? É o 2. 2 vezes 8 é igual a 16. 3 vezes 8 é igual a 24. E esse valor já passa de 20. Isso mesmo. Escrevemos 2 no quociente. Como 2 vezes 8 é igual a 16, escrevemos 16 abaixo do 20 e realizamos uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Para continuar, baixamos 0 e ficamos agora com 40. Pronto. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um resultado mais próximo de 40 sem passar? 5 vezes 8 é 40. Então, o número é o 5. É claro, pois 6 vezes 8 é 48. E esse valor já passa de 40. Isso mesmo. Então, escrevemos o 5 no quociente. Como 5 vezes 8 é igual a 40, escrevemos 40 abaixo do 40 e realizamos uma subtração. Essa é fácil. 40 menos 40 é igual a 0. E acabou. Como você queria, não sobra mais nada. Assim, o quociente é 20,125. Isso significa que se tivermos que dividir 161 litros de água igualmente para 8 famílias, cada família deve receber 20,125 litros ou 20 litros e 125 mililitros. Exatamente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário fazendo uma sugestão para o próximo vídeo sobre divisão. Um abraço e até a próxima. Tchau!